Olá minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar do cantor Marcinho Sensação Em show no CTN em São Paulo, o cantor acabou se emocionando bastante E eu presenciei esse momento e pude gravar pra mostrar pra vocês Eu achei assim um momento pra lá de emocionante Mas antes de me adiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e deixar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, no dia de ontem eu estava presente lá no CTN Agradecer aí a galera da produção de Rafinha Big Love Também agradecer a toda a rapaziada aí da produção de Marcinho Sensação E agradecer ao próprio Rafinha Big Love e Marcinho Sensação que me receberam lá no camarim Eu pude tirar foto e tudo mais A galera que não me acompanha lá no meu Instagram e quer ver toda a resenha que rolou É só ir lá nos stories, arroba Emerson Weasley que vai ver tudo Mas o momento no show de Marcinho Sensação me chamou bastante a atenção Que foi um fã dele, que o nome dele é Teo do Piseiro Ele acabou tatuando o nome de Marcinho Sensação no braço E no dia de ontem ele foi até o CTN O show de Marcinho Sensação foi praticamente às 4 horas da manhã Ele chegou às 7 horas do dia anterior Pra poder prestigiar o show do cantor E quando o Marcinho Sensação viu isso, chamou ele lá no palco E Marcinho se emocionou demais sobre algumas palavras que Teo do Piseiro acabou falando pra ele Eu gravei o vídeo todinho, deu cerca de 3 minutos Eu achei muito interessante essa parte, velho E é impossível a pessoa assistir e não se emocionar Eu mesmo que tava ali de fora vendo toda aquela cena Me deu até vontade de chorar na hora, velho Porque é muito emocionante E sem sombra de dúvidas, não há nada mais gratificante na vida de um cantor Do que ter um fã igual o Teo do Piseiro De fazer uma tatuagem ali e prestigiar e tudo mais O cara é muito fã de Marcinho, velho Eu achei muito interessante essa parte E resolvi mostrar aqui pra vocês Vejam Se tu chorar, vou chorar também Tu chora então que eu choro Rapaz, olha Olha aquele feio aqui no braço dele, ó Marcinho Sensação, velho Muito obrigado, Deus abençoe, viu Muito sucesso Obrigado, Deus abençoe, viu Você vai cantar comigo até a dor agora Pessoal Tô há 12 anos aqui em São Paulo Não vou tomar por seu tempo, não 12 anos aqui em São Paulo Eu andei quase 6 quilômetros Tô a pé pra chegar aqui Eu tô aqui desde 7 horas da noite Eu não usei hoje Eu tô aqui naquele jeito Eu tinha 10 minutos pra ir ali Tomei um punha com mel pra me segurar Chega tô tremendo Mas eu vou falar pra você Pela humildade de missão, mano Que eu essa oportunidade E o parceiro Everson Esse cara aí gravando tudo Esse cara me ajudou bastante Eu quero te abraçar a humildade de mim pra você Mano Não sei o que falar, né Eu vou falar pra você, mano Cara, eu vou falar pra você, mano Eu vou falar pra você, mano Ele pagou 70 contos Foi o suficiente pra vir pra cá, mano Você tem que gostar, velho Isso, você que eu fico até aqui hoje, mano O pessoal da minha família, ó O pessoal da família da minha esposa Foi no forró aí, umas festas aí Pagaram quase 200 pontos de ingresso E eu tava tomando um basinho de lado Fazendo meu V.S. Que eu não sei se eu ficar teclado Eu tenho que me virar Porque eu tenho que levar o pulo pra casa Ninguém foi me prestigiado Isso me dói muito bem Oi Vou falar uma coisa pra você Eu já passei por tudo isso que você tá passando E hoje eu tô aqui em cima do palco Podendo dar oportunidade pra você cantar E eu só tenho uma coisa pra você Não deseje do seu sonho Lute Deixe o povo falar o que falar Se tiver uma pessoa ali E o seu show tiver pra curtir ali em você Você tá ali pra mostrar seu trabalho Pra dar todo o tempo de dedicação a tudo Então, no último Preciso Eu só ia preenchendo que Deus Tudo pé no chão Deus abençoe Muito mais Tamo junto Uma salva de palma a ele Tamo junto O pessoal de Teodo Piseiro Levanta a mão e faz barulho a ele Obrigado, Teodo Deus abençoe, viu Tamo junto Vamos tirar a foto aqui, chega Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Teodo Piseiro Falando essas coisas pra Marcinho Sensação Bastante emocionado Marcinho Sensação Também se emocionou muito Ele chorou bastante No palco Inclusive Eu não mostrei pra vocês Porque o microfone do meu celular Meio que deu uma zoada na hora ali Que começou a gravar música Mas Marcinho Deu uma oportunidade A Teodo ali Ele cantou cerca de um Foi De um a três músicas ali Eu achei muito massa Isso, velho E aquilo, pô Quando o cara tem um sonho Não tem que desistir não Porque Teodo Piseiro mesmo aí Cara muito fã de Marcinho Sensação Ele falou que Foi o maior sacrifício Pra ele poder ir no show de Marcinho Sensação Fazendo economia E tudo mais Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Mostrando isso pra vocês Que eu achei muito top Mas deixe aqui embaixo Nos comentários O que vocês acharam Dessa atitude Desse fã de Marcinho Sensação Bom, gente Muito obrigado Você nasceu até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho